Música Um espiappa boa, um espiappa minha Tão linda um tem que concebe Entre nos dois, tem que tá dar certo Não fa-me boa nem é qualquer Bom é, so nice Já me creio pra você minha baby Tão bonita, ou é demais Já me creio pra você minha baby Se eu também vou crer pra não tentar Então me leva só Relaxa a boca até perder nada Então me pega só Se eu também vou crer pra não tentar Então me leva só Iê, vou é, tem mais Já me creio pra você minha baby Nunca creio outra Vem pra não tentar minha voz Só vou com crer touca Um creio pra vou deixar ser Que é long Pra quem bota conta Um tá bem po' esquecer Que é jo Nunca creio outra Vou aí, minha baby Conchevo não, vou tá na moda Linda, sexy, perfeita toda Nota dash Curva louca Já vou feito isso a tu gente Baby, vou é demais 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 Baby, vou é demais 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 Então me leva só Não me leva só Relaxa a boca até perder nada Então me pega só Se eu também vou crer pra não tentar Então me leva só Yeah Vou é, tem mais Minha baby Nunca creio outra Vem pra não tentar minha voz Só vou com crer touca Um creio pra vou deixar ser Que é long Pra quem bota conta Um tá bem po' esquecer Que é jo Nunca creio outra Vou aí, minha baby Se eu também vou crer pra não tentar Então me leva só Relaxa a boca até perder nada Então me pega só Se eu também vou crer pra não tentar Então me leva só Yeah Vou é Demais 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 Só vou com crê toca Um crê favor de chance é aquela um Pa' quem bota conta Um tá bem po' esquecer que é jo E nunca crê outra Boa aí Nha baby